E aí pessoal, tudo bem? Professor Jorge Gustavo na área e hoje eu quero conversar com vocês, a gente vai bater um papo a respeito do que eu faria se eu fosse fazer o concurso público da Polícia Civil do Estado de Tocantins e eu tivesse começando do absoluto zero. Beleza? Antes da gente começar a conversar, não se esqueça de dar aquela contribuição aqui para o crescimento do nosso canal, deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações e compartilhe as conclusões que a gente vai chegar aqui através desse vídeo com outras pessoas. Tudo bem? Então, sem mais enrolação, vamos ao que nos interessa. Bom pessoal, a primeira coisa que eu levaria em consideração é que o concurso parece que tem muita possibilidade de sair no ano de 2022. Não dá para acertar exatamente quando ele vai sair, mas eu acredito que ele saia antes das eleições Então é bom pensar numa preparação já antecipada antes que aconteçam as eleições. Tudo bem? Além disso, galera, algumas coisas que eu levaria em consideração também. Olha só, a última banca do concurso foi a Fundação Arueira, lá em 2014. Certo? Mas o estado do Tocantins, ele vem demonstrando uma tendência, uma preferência de contratação pela banca CESP, né? CESP para os concurseiros Raiz e SEBRASP para os concurseiros Novatos, a galera que está chegando agora. Os concurseiros Nutellas. Brincadeiras à parte, mas então, galera, é o seguinte. E aí, o que eu faria? Bom, eu iria verificar as matérias básicas lá no edital da Fundação Arueira e também iria verificar as matérias cobradas nos últimos concursos de polícia civil realizados pela banca SEBRASP. Para isso, eu fiz algumas anotações aqui para que você possa compreender mais ou menos qual seria esse raciocínio. Olha só, dando uma analisada, eu reparei que na última prova da Polícia Civil do Estado do Tocantins, a gente teve português, informática, conhecimentos regionais, direito administrativo, constitucional, penal, processo penal, legislação especial, estatuto da Polícia Civil do Estado do Tocantins e direitos humanos. Beleza? Na PCDF, que foi pela banca SEBRASP, a gente teve português, inglês, conhecimentos regionais, legislação, que é LODF, Regimento Interno e Lei 8.112, atualidades, constitucional, penal, processo penal. Aí teve uma legislação, que é a Lei 9.099,95, que eu considero legislação penal especial, informática e matemática e raciocínio lógico. Agora, na Paraíba, que também foi o SEBRASP, a gente teve português, raciocínio lógico, matemático, estatística, constitucional, administrativo, penal, processo penal e leis penais especiais, tanto penais quanto processuais, informática e arquivologia. Essa análise, galera, eu estou fazendo com base na prova de escrivão, porque no Estado do Tocantins, geralmente, abrem mais vagas para o cargo de escrivão do que para o cargo de agente. Aí, olha só, Polícia Civil do Alagoas, escrivão, português, ética, direitos humanos, atualidades, direito administrativo, direito constitucional, penal, processo penal, lei 9.099,95, que é a Lei do Juizado Especial, legislação, estatuto da Polícia Civil, estatuto dos servidores e constituição estadual. O que eu faria, galera? Bom, eu focaria em ficar muito bom nas básicas. Naquelas matérias ali que eu percebi que a probabilidade delas caírem no concurso é 90%. Então, por exemplo, eu ficaria muito bom em informática, ficaria muito bom em português, ficaria muito bom em direitos humanos, em direito constitucional, em direito administrativo, penal, processo penal e conhecimentos regionais, que, né, história e geografia do Tocantins, que são assuntos que sempre caem quando a gente fala de concurso público aqui no Estado do Tocantins. Beleza, galera? Então, o meu foco seria o quê? Antes de sair o edital, eu ficar muito bom nessas básicas e esquecer qualquer outro concurso. Esquecer quadro geral, esquecer algum outro concurso que eu esteja em mente, a não ser que eu já tenha um tempo de preparação e eu consiga conciliar um concurso ali com outro, porque eu já bati, já fechei grande parte do edital. Mas, então, se eu estivesse começando do zero, seria isso. Além disso, galera, eu focaria em tentar otimizar meu tempo. E aí, eu abro um alerta aqui para uma questão, que é o seguinte. Muitos candidatos e candidatas, quando saem o edital, ficam ali muito desesperados, com uma vontade imensa de bater aquele edital, de fechar todo aquele edital, só que eles passam pelo edital de forma tão rápida que eles não memorizam. Então, o fato de não memorizar faz com que no dia da prova ele olhe para a prova e não consiga marcar. É o famoso branco. Então, olha só, pessoal. O importante é você começar uma preparação antecipada para que você possa aplicar técnica de estudo, métodos de estudos adequados. Por exemplo, através de revisão, não tem como revisar, né? Não tem como, na verdade, fazer um concurso público sem revisar, porque é através da revisão que você vai memorizar várias coisas, etc. Beleza, galera? Então, eu procuraria não cometer esse erro de estudar só quando saiu o edital, focar em vencer aquela grande quantidade de conteúdo, aquele grande quantidade, enfim, aquele tanto de conteúdo. Eu focaria em vencer ele, na verdade, e não focar em memorizar. Então, eu considero essa conduta como uma conduta inadequada, porque quando você marca questões de prova, você precisa ter muita convicção da marcação daquelas questões de prova. E essa rapidez, essa celeridade, e muitas vezes quando o concurseiro está ali querendo bater o edital, ele deixa até de revisar. Tem gente que espera aprender e conseguir levar aquele tanto de informação, daquele tanto de matéria, aqueles vários detalhes para a prova, sem focar em revisão do conteúdo. Então, ficam aqui as minhas dicas. Beleza? Eu fiz essas básicas, levando em consideração essa jogada, né? Peguei a última prova da Fundação Arueira e as últimas provas da Sebrasp. Eu te aconselho que você faça o mesmo. Inclusive, baixe mais provas, né? Verifique em mais editais, na verdade, outros assuntos que foram cobrados, para que você tenha aí a sua visão, para que você aprenda a fazer essa pesquisa. E aí você foca nas básicas e quando sair o edital, você vai e foca nas específicas. Mas, professor, uma questão. Não tem questão de prova. Como é que eu faço para estudar para essa prova? Eu acho que tranquilamente você pode estudar por bancas que têm bastante questões, só que o importante é você não ficar sem fazer questões. Então, olha só o que eu estou te falando. Mesmo que a Fundação Arueira não tenha tantas questões no mercado, faça questões de outras bancas com perfis parecidos. Eu, particularmente, como eu já estou acostumado com concurso público, já estudo faz um tempo, eu provavelmente faria questões ali da Fundação Arueira, faria questões da Fundação Carlos Chagas, faria questões da FGV. Eu buscaria questões dessas bancas de múltipla escolha, né? Porque é o que mais se aproxima da Fundação Arueira, que aplicou a última prova do concurso. Beleza, galera? E outra coisa também. Não tenham medo de utilizar o último edital como base para os seus estudos. porque, mesmo que a gente não tenha nenhum material novo, assim, nenhuma notícia nova sobre conteúdo, etc e tal, ele é o documento mais fiadigno, é um documento público, certo? Ele é o documento mais seguro que a gente tem para basear os nossos estudos da última prova. Beleza? Mas como ele foi em 2014, levando em consideração que o Estado contratou o SESP na prova da Polícia Militar, na prova dos bombeiros, então dá uma atualizadinha aí de acordo com essas matérias, pondera essa parte básica e cai para o abraço, faz uma preparação adequada e eu te vejo lá assinando o seu termo de posse. Um abraço e até a próxima.